Como é que você escolhe a água que consome? Eu olho muita marca para poder... Até porque a gente olha a marca que tem um preço mais acessível, né? Aí a gente compra, né? Na hora de comprar eu olho a limpeza, como é que está os garrafão. Por a qualidade e por o tempo de serviço, que eu não vou me submeter a essas outras, porque eu vejo os botichão, os depósitos do reto de mundo. Eu procuro por o aceno. Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil escolher qual água consumir. Alguns escolhem pelo preço, outros pela marca. Mas o que poucas pessoas sabem é que as águas envasadas que são vendidas passam por um processo de monitoramento. As empresas têm que solicitar anualmente o alvará sanitário das suas empresas, né? E temos um monitoramento mensal, contínuo, dessas águas, das marcas que se encontram no comércio. Estando uma água dessa com algum problema, é imediatamente interditada essa linha de envase dessa água. É mandado feita toda a limpeza, a desinfecção dessa linha de envase e da fonte. Após isso, a empresa é feita uma nova coleta dessa água, feita a análise, estando tudo ok, é desinterditado novamente para ela produzir. Quem não costuma comprar água envasada, a água da Cagesse é potável e aprovada para o uso. Mas é necessário seguir algumas instruções. Se você tiver um cuidado no reservatório e colocar um filtro na sua casa, ele também é uma água própria para o consumo. Se você deseja saber quais são as águas envasadas aprovadas pela Vigilância Sanitária, pode acessar o site www.saude.ce.gov.br. Mas de nada adianta consumir a água aprovada pela Vigilância Sanitária se não for feita uma higienização adequada do suporte de água. O garrafão também deve ser lavado antes de abrir.